A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores! Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! É o meu gosto de sangue! Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop! Temos também algo especial para todos os espectadores! Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito! Galera, hoje vamos falar aqui sobre mais uma notícia aqui do mundo do CSGO que aconteceu essa semana! E é uma notícia maravilhosa para quem gosta do CSGO, quer ver o jogo limpinho! Ai, que notícia maravilhosa! E é maravilhosa por dois motivos que eu vou explicar o porquê! Que é o seguinte, o Game Follow, o grande tracker de informações do cenário do CSGO, comentou o seguinte, que o CSGO teve um outro, outro bão wave grande comparado à média! Lembrando que você não está tendo déjà vu não! Eu gravei sobre um bão wave grande que aconteceu agora no CSGO e aconteceu de novo! É a segunda vez seguida que acontece um bão wave! Porque, cara, é muito pouco tempo! Acho que a gente passou, sei lá, 15 dias, 10 dias aí do bão, desse grande bão, e já teve outro! Geralmente o CSGO tem vários bão waves, mas assim, geralmente demora um pouco! Sei lá, 3 meses, a cada 6 meses, 1 ano! Então, aconteceu isso tão rápido! Vamos comentar tudo sobre isso pra vocês, né? Como eu falei, até gravei esse vídeo, né? No dia 18 de julho, né? A gente está agora no dia 1º de agosto, então menos de 15 dias já temos outro bão! Então, o Game Follow reportou isso, né? Vamos dar uma olhada aqui no site, né? Que é o Converse, né? Que ele fala, né? Ele traqueia, né? Sobre Vax e Game Bans, né? Envolvendo o cenário de CSGO! Muita gente pode pensar que, na verdade, isso é só bans e pode ser de vários jogos da Steam, outras coisas! Não, isso é só estatísticas de CSGO, né? Então, são bans, bans games de CSGO e vac bans, né? De CSGO! Tudo envolvendo CSGO, tá? Então, não envolve nenhum outro game, né? Então, aqui ele traqueia Vax e Game Bans, né? Lembrando que o vac é quando ele é detectado pelo antit da Valve, né? Então, ele toma ban automático, né? E o Game Ban, né? Geralmente, quando é detectado pelo Vacnet ou por Overwatch, né? Quando tem muita denúncia e a galera acaba analisando o caso, quando vê que tem muita report, né? Aí, geralmente é banido! Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, o quanto é comum, geralmente, tipo, a média de banimentos que tem por CSGO! Assim, a média, né? Como eu comentei no vídeo da última vez, né? A média é em torno de 100 a 200 banimentos por dia, tá? Em torno de Vax a Game Bans também, tá? A média aí é bem parecida, né? O Vax, ele é um pouquinho maior, assim, na linha que o Game Ban, Mas, assim, é pouca coisa de diferença. Então, você nota aí 100, 200, aí é mais ou menos a média aí por dia, né? Aí, né? Eu gravei no vídeo de 18, né? Que, a partir do dia 15, teve um grande aumento aí em Game Bans, né? O Vax ficou praticamente linear também, não tivemos um grande aumento de Vax, foi mais Game Ban mesmo, né? Então, foi um grande Ban Wave. E é o seguinte, né? 1.400, depois 4.500 aí, né? Depois 1.600 e aí voltou pro patamar que era antes, né? Então, mais ou menos aí durou, se contar em consideração, 1, 2, 3, 3 dias, né? De um grande Ban Wave, né? Aqui, né? Foi um Ban Wave até que curto, mas é sempre bom, né? Ter esse banimento. Só que aí, né? Menos de 10, 15 dias depois, a gente já tem outro Ban Wave aqui, né? Então, a gente tinha voltado ao patamar normal, né? De 100 e 200 Bans, né? Tanto Vax e Game Bans aí por dia. E aí, né? A partir, ó, já do dia 23, já começou 400, né? Que já é um número, um pouco, o dobro acima do normal, né? Depois foi pra 1.700, depois foi pra 2.300, que foi o pico até agora, né? Depois foi pra 1.800, caiu um pouquinho 1.200, aumentou, né? Pra 1.400, 1.100, 700, né? 3.300 e até agora, né? 1º de agosto, já temos 300 Bans, né? O que já é, por exemplo, 100 Bans a mais do que o normal. Então, provavelmente, como a gente tá no início do dia, né? Na hora que eu tô gravando esse vídeo, então a gente ainda vai ter mais Bans aí acontecendo. Então, assim, o Ban Wave ainda não acabou, tá? Então, vamos ver até onde esse Ban Wave vai durar, né? E, é claro, a gente tem umas teorias, né? Eu não sei, né? Se a Valve começou a ligar pelo game, né? Ah, a Valve tava começando a banir os usuários, se preocupado com o game, com os usuários. Eu não sei não, hein? Não sei não. Então, pra mim, tem mais coisa mais suspeita aí, né? Eu acho que esses Ban Waves aí, tão vindo, porque a Valve tá querendo dar aquela faxininha na casa, entendeu? Já vão banir uns cheaters, uns cheaters aí que estavam tecnicamente indetectáveis, né? Porque vai vir uma grande atualização agora em agosto, né? Mais precisamente dia 21 de agosto, né? Que, assim, tem várias teorias do que pode acontecer, né? Que vocês tão comentando, muita gente aqui, sabe ali, né? Então, o que que é a Valve? Já que a gente vai fazer uma grande atualização em agosto, a gente já aproveita esse mais ou menos um mês aí de antecedência e já começa a banir uns cheaters, entendeu? Mais do que o normal, entendeu? Pra, tipo, quando lançar a atualização, não tá enfestada de cheaters, né? Vai tá, tipo, bem limpinho. A galera vai se divertir. Vai ter novidade pra caramba. Então, vai ficar o jogo limpinho, maravilhoso. Novidade sem cheater? Mano, tem coisa melhor. Nem nada, né? Porque novidade com cheater não é tão bom. A gente gosta da novidade, mas não gosta por causa dos cheaters, né? Mas novidade sem cheater é uma coisa maravilhosa. Então, pra mim, essa é a teoria mais provisível, né? A Valve não tá banindo, assim, grande por causa dos players, não, né? Porque tá vindo grande atualização agora em agosto, né? Porque, sério, eu já acompanho esse bagulho de GameBank há muito tempo. Dois seguidos eu nunca vi. E, tipo, cara, geralmente acontece um a cada três meses, seis meses, uma vez por ano. Cara, em menos de dez dias é que tem coisa boa vindo. Certeza. Certeza. Vamos aguardar as próximas notícias, porque é uma notícia maravilhosa, né? Então, é isso. O que vocês acharam dessa notícia? Deixa nos comentários aqui embaixo, tá? Mas muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar que gostei e de seguir aqui o canal. Pra não perder outros vídeos aqui do mundo do CSGO, que vocês sabem que qualquer novidade vocês vão encontrar aqui. É isso, valeu, até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho